Neste campo de uma favela, meninos e meninas jogam bola A cena é comum no país do futebol, mas um detalhe chama a atenção A bola é oval e o esporte é o rugby A novidade foi trazida do exterior para o Morro do Castro Comunidade pobre de Niterói, no estado do Rio de Janeiro No início houve muito estranhamento Nós chegamos há quatro anos com quatro jogadores de rugby de Oxford E a reação das crianças foi O que vocês estão fazendo aqui? É uma favela bastante isolada E então foi meio que um choque para eles Ver uma bola oval e quatro jogadores de rugby grandalhões Vindos do Reino Unido e da Austrália O projeto é uma parceria da ONG com as renomadas universidades de Oxford e de Cambridge Junto com o rugby chegaram médicos e especialistas locais Para ajudar de forma voluntária a melhorar a saúde dos 6 mil moradores da comunidade Além disso, são oferecidas aulas de inglês Os jovens descobriram uma nova paixão Eles incorporaram até o haka, a tradicional dança de guerra maori Popularizada pela seleção da Nova Zelândia Na verdade eu nunca tinha ouvido rugby na minha vida Eles entraram na sala e comunicaram a todo mundo A galera se assustou, tipo, caraca, o que é isso? É uma parada muito nova Então a gente foi e falou, pô mano, vamos entrar de cara E aí a gente entrou e conheceu esse mundo perfeito Eu acho que é legal, também para ocupar a gente mesmo Além da escola, ter um esporte ou algo que você goste de fazer E não ficar se preocupando com o que acontece dentro da favela, entendeu? Com a pobreza e a violência, o Morro do Castro está longe de ter a estrutura dos clubes do Reino Unido Alguns treinos são realizados até na praia de Niterói Mas o importante é que por meio do esporte Novas portas estão se abrindo para esses jovens que correm atrás de um futuro melhor Um, dois, três, um, e eu!